Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Quando a gente vê muitos artistas... Será que esse óculos fica melhor da gente conversar? A gente vê muitos artistas hoje no estado do Piauí falando sobre os investimentos em cultura, de como a cultura tem recebido o apoio do governo, da Secretaria de Cultura, para justificar a candidatura do ex-secretário estadual de cultura a uma prefeitura no estado do Piauí, que vem a ser exatamente a prefeitura da capital. Então os artistas, olha, todos nós somos comunistas, todos nós que somos artistas temos essa identificação com o governo que mais fez pela cultura do estado do Piauí. E aí isso me traz uma lembrança muito importante de que existe sim investimento na cultura do contra-cheque. Existe sim investimento na cultura da compra de consciências dessas pessoas, porque eles não se importam com os muitos escândalos protagonizados por esses indivíduos. Eles não dão a mínima para os inúmeros casos de polícia que têm acontecido no estado do Piauí como formadores de opinião. Por isso que muitas vezes a gente pergunta onde é que estavam os intelectuais ou pseudo-intelectuais, os chamados formadores de opinião, quando mais se precisou deles nos momentos cruciais da história da humanidade, quando os nazistas dominaram a Alemanha e partiram numa tentativa tresloucada de dominar o mundo, ou então quando o Estado Novo se implantou no Brasil e você não vê praticamente nenhuma contraposição aos atos praticados pelo então presidente, mas que na verdade era um ditador, Getúlio Vargas, ou ainda quando a própria ditadura militar se implantou no país com a concordância de uma grande maioria da nossa população, dos nossos pensadores, dos nossos intelectuais, da nossa imprensa, há inclusive editoriais do jornal O Globo apoiando a implantação da ditadura no Brasil. Então a gente vê que é muito complicado você analisar, você refletir sobre essa realidade cultural que nós vivenciamos aqui no Estado do Piauí porque não existe uma realidade, existe uma redoma cultural. É a redoma daqueles que se abrigam sob o manto protetor do governo com contra-cheques, com cargos, para exatamente transmitirem essa ideia equivocada de que nós temos investimentos em cultura. Essas pessoas certamente não conhecem investimentos em cultura, não sabem que não tem nem 1% dos valores que são previstos no orçamento destinados ao setor cultural. No dia que chegar pelo menos a 1%, aí se poderá dizer que o governo do Piauí na atualidade investe no setor cultural. Enquanto isso não acontecer, é apenas falácia, é apenas a cultura do contra-cheque. Isso não é bom, isso é lamentável. Isso é triste porque essas pessoas deveriam estar pensando na transformação. Elas deveriam estar lutando pela revolução dos costumes, como na Semana de Arte Moderna de 1922, quando os intelectuais se reuniram para contestar o sistema vigente. E aquele foi um ano de grandes acontecimentos na cultura e na política. E, claro, houve reações da política tradicional, daqueles que, estando na elite, são os caciques da política tradicional que mandam na política do Brasil e mandam também na política dos estados. Nós não estamos vivendo um momento muito diferente daquele no setor político. A única diferença é que nós temos o voto, mas que não é um voto democrático. O voto não é a única forma de caracterizar a democracia. O que caracteriza a democracia é quando esse voto é praticado dentro do sistema de democracia, dentro do sistema democrático, ele é praticado livremente. E isso não tem acontecido no momento que a gente vive hoje aqui no Brasil e aqui no estado do Piauí, com raras exceções. Que foi o caso de 2018, quando a população se reuniu para dar um basta aos desmandos do PT. Que é isso que está faltando acontecer aqui no estado do Piauí. A população se reunir em torno de alguém, não importa quem seja. O que importa é praticar a alternância, que é um dos princípios da democracia. Mas aqui não é que saia de um ruim para entrar no outro pior, ou que saia de um ruim para entrar no outro ruim. Eu acho que essa seria uma discussão para o futuro, quando a gente ver colocada em prática a ação administrativa de um que venha a suceder o atual governador. Porque o que não pode é uma pessoa se perpetuar no poder, como faz esse governador, com discursos fajutos como esse, que eu acabei de apontar aqui, através da cultura do contra-cheque. Se você gostou aí do nosso vídeo, deixe o seu gostei e se inscreve no nosso canal. Eu sei que é difícil. Pensar é difícil. O Renato Russo dizia, quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é muito perigoso. Mas é importante que a gente pense, e que transfira o nosso pensamento para o maior número de pessoas possíveis. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu. O Renato Russo dizia, valeu.